É Rema Frente! E hoje nesse vídeo, eu e o meu amigo Omicocó, nós vamos te mostrar todas as letras dos amigos coloridos! A gente se levanta aí, Omicocó, para de se arrastejar no chão! Além do mais, galera, nós vamos te mostrar todas as partes assustadoras desse mapa de bagelhoz. Também tem umas partes bem engraçadas. Então, assiste até o final que você vai se surpreender! Mas, antes de começar essa aventura, vamos para a Rema. Ah, antes da Rema, deixa eu te passar um recadinho. Você quer saber onde eu consigo Robux para fazer meus personagens? É, né? É no Rei dos Coins! Lá você adquire o Robux de forma rápida e segura e baratinho! Pois aproveita! Link na descrição! Recado dado! Agora, vamos para a Rema! Eu sou Carrapicho e na Rema não sou nego, tu se inscreve no canal para tu ganhar o pão de queijo! Deixa o super like e compartilha aí, mané! Tu se inscreve no canal para tu ganhar o pastel! Vamos! Ah, antes da gente começar nossa aventura, deixa eu mandar um salve para os inscritos que conseguiram completar a versão do vídeo passado! Vamos lá então! Um salve para o Nathan Gabriel Souza Martínez, para o David Santana, para a Maru Fuentes, para a Lizzy Katz Fufi, para a Ivonete Moura, para o Guion, Guion, não sei como é que fala, para o Luffy, para o João Marcelo Salles, para o Edenilto Silva Costa e para o Kakakaká! Se você aí que está assistindo quer também ganhar um salve super especial no próximo vídeo, é só assistir esse vídeo até o final e saiba como! Agora sim! Vamos! Aliás, ô Bicocô, mostra logo para a galera uma letra do Amigos Coloridos! A letra A! Hã? O Red, ele está com raiva e está machucado! Vamos sair daqui! O Ben vai te pegar! Vamos para cá! Vim para cá! Deixa eu mostrar agora para a galera uma outra letra dos Amigos Coloridos! Olha, ô Bicocô, que eu me transformei! Um F! Um F! Ah, vem aqui! Volte aqui! Volte aqui! Você não vai fugir não, ô Bicocô! Eita, você se escondeu aí atrás! Eita! Eu tenho cuidado para não quebrar essa privada, ô Bicocô! Gente! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Eu vou pegar vocês! É o F também, só que é o F da cor preta, é o black, o F black! Gostou disso aí, carrapinho? Olha, tem um negócio aqui, o que é isso? O Red, o osso? Meu Deus! Sai de perto de mim! Deixa eu mostrar para a galera agora a próxima letra do Amigo Colorido! Pera aí! Ai, não me concorda! Eu sou o Grinho, eu sou o I! Que bonito! Eu estou bem fofinho, né? Se transforma em alguma outra letra dos Amigos Coloridos! Para me ver, se transforma aí! Olha, você também é o Grinho, só que é a letra T! Ih, você faleceu, tá com um X no olho! Faleceu! Olha, pessoal, eu sou o Y! E é, não o Y! Eu vou aí! Aqui! Eu sou o Y! Eu estou assustador, vem, Cocô! Ah, falo! Eu vou mostrar o personagem aqui para você! Tá bom, mostra aí que eu estou de Y! Vamos lá de novo, lá para a parte dos Amigos Coloridos! Lá para o teatro! Quero, que eu estou aí! Vem para o teatro, quando você se transformar, tá bom? Eu fiz ele, o Y! Quê? Olha, ele é muito fofinho, o Y! Eu sou o Bajo Babão! Deixa eu ver no teatro, deixa eu ver no teatro! Você é o... O Y, Blue, né? Muito fofinho você, você é muito fofinho! Deixa eu me transformar em outro! Esconde aqui atrás da cortina! Que eu vou me transformar em outro! Espero que você goste, tá bom, meu Cocô? Eu sou o Guri S, hein? Olha, vem aqui, vou te pegar! Não, socorro! De novo, você só se esconde aí, hein? Olha, você gostou do Guri S? Eu gostei, eu amei, eu vou virar outro aqui, viu? Virei uma letra, virei uma letra, vira! Letra P! Letra P? Isso é um P? É, um P! Esquisito, esse pé é muito esquisito! Eu vou te devorar! Não, não, por favor, não! Por favor, não! Você não vai me pegar! Deixa eu quebrar isso aqui! Ih, tá no quebradão! No quebradão, no quebradão, ó! No quebradão! É outro martelo, deixa eu ficar... Vim pra cá! Vamos pra outra parte do mapa! Vamos sair daqui! Olha, eu me... Eu sou o M roxo! Eu tô de M! Sabe que eu sou o M? Não é o N, não! Isso aqui é o M! É o M! É o M! Que burro! Dá zero pra ele! É o M! Pera, tem duas mãos e dois... É o M! Não é o M, não! Parece um M! É! É porque você é muito burro! Você é muito burro! Tem um negócio aqui, homem cocô! Tem um... Cara, como é o nome desse cachorro? É o dog? Não me pega, por favor! É o dog! É o dog! Não me mate, dog! Aí, pulei! Deu o alé! Ó, né? Vem pra cá, bicho feito! E, homem cocô, vem pra cá! Tá faltando mais letra, homem cocô! Tá faltando o O! Tá faltando o B! Você tem o O ou tem o B? O que é pra botar aqui? É que é pra hackear! É pra hackear! Espera, eu tenho que ficar aqui! Vai! Vai, rápido! Rápido! Vai, fica aí que eu vou lá! Vai, aperta aí! Ai, tô pegando! Ai, tô pegando! Mas eu peguei o monstro! Eu peguei esse monstro aqui! Olha aqui! Esse monstro que eu não sei! Olha aqui, gente, que eu peguei! Cadê? Eu tô aqui, deixa eu ver! Eu procuro! Ai! Oi, meu chapa! Tu virou a transformação do rosa! Tu virou a transformação do rosa! Vem pra cá, homem cocô! Olha a letra B! Eu não tinha visto a letra B, não! Onde foi que você conseguiu a letra B? Não sei! Olha, pessoal! Tô um grito pegando aqui! Olha, pegando aqui a criança! Vem aqui! Eu vou pegar você também, homem cocô! Eita, você vai embora! Eita, foi embora! Homem cocô! Ele desceu! Eu vou descer aí também, homem cocô! Ei! 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 Eu tô nascendo! Cadê você? Eu vou pegar você! Ei! Eu vou pegar você! Eita, tem um monstro ali! O que é isso? É um trem! Apareceu um bicho aqui, amarelo! Ai, eu vou conectar! Eu conectei um trem! Ai, tem que pegar esse monstro aí! Olha o que eu peguei! O que é isso que você pegou? Eu vou te devorar! É um parquinho! Onde tem outra coisa aqui! Um trem! É um trem! Como é o nome desse trem? Kaka! Kaka! Eu vou quebrar esse aqui! Pera aí! Deixa eu quebrar esse daqui, homem cocô! A gente tá faltando a letra O também! Me espera! Peguei! Que bicho é esse que mostrei? É esse! É daquele jogo lá que eu esqueci o nome! Eu já joguei esse jogo! Olha! Tem outra aqui! Tem outra aqui! Brui chorão! É o Brui chorão! Olha o Brui chorão! Que pedia do Brui chorão! Homem cocô! O Brui tá chorando! Olha! Eu achei o Gris sem um olho! O que é isso que você pegou? É o Gris sem um olho! Ele é o Gris parecido com o Brui! Porque o Brui perdeu o olho, né homem cocô? Aí eu ensino que é o Gris sem um olho! Eita você! Você é muito ruim no parkour! Ih! Mas que burro! Pera! Eu vou aí de novo! Eu vou aí de novo! Você é muito ruim no parkour, homem cocô! Não! Não manda calar a boca não! Eu vou mandar a mano te pegar! Vai cair também, homem cocô! Não! Você é burro, cara! Bora ver que chega pro meio logo! Sai do meio! Sai do meio, homem cocô! Sai do meio! Não é corrida! Não é! É? Não é corrida! Eita! Eu buguei! Ai! Eu buguei! Ai, caí! Tá, cá, cá! Eu vou ganhar de você! Você é muito ridículo, homem cocô! Você é muito ridículo! Consegui, homem cocô! Vem pra cá! Vem pra cá! Fica aí que eu vou pular em cima de você! Fica bem aqui, ó! Fica bem aqui na pontinha! Vai! Tá bom! Ô, homem cocô! Tu é muito burro! Vem pra cá! Aê! Fica agora de pé aqui, ó! Bem aqui! Não se... Não sei se tu não cai! Vai, vai! Agora deixa eu ver! Deixa eu ver se eu consegui! Consegui, homem cocô! Muito obrigado! Deixa eu ver o que é! É o Stink! Ele tá muito feio! Pronto, vamos lá, homem cocô! Vamos sair daqui! Vamos atrás das outras letras! Homem cocô, cadê você? Que é isso? É do... Do verde? Do espelho? Eu acho... Esse daqui é o O, gente! É o flip... Como é o mesmo do verde? Esse daqui é o O! Vai, tá! Entre, entre aqui! É a casa do Floppa! Ai, meu Deus! Ah, foge! Olé! Vem, homem cocô! Nós temos que procurar a letra! É aqui? Homem cocô! Cadê você? Eu tô de... Eu tô aqui em cima! Eu tô de roxo! Eita, tá doendo! Eu tô de... Ai! Ih, mãe, que bu! Pega! Olha, eu vim pra cá! Eita, eu já vim pra cá! Eu já vi aqui, pessoal! Olha! Tá do nível 2! Ai, meu Deus! Faleceu! Eu encontrei o Grim Balanço, homem cocô! Olha, eu sou o Grim Balanço! Que legal! Que legal! Agora, homem cocô, a gente tem que... Na parte anel! Não, na parte anel! Tu vai morrer! Essa... Não! A gente tem que encontrar o... Ai! De novo! A gente tem que procurar o balanço certo! Eu vou chegar aí! Eu achei! Tu achou o balanço correto? Eu achei! Eu vou lá onde tem o canto... Eu vou lá no canto do rato! Eu vou chegar aí! Eu vou chegar aí! E aqui você! Cadê? Cadê o que você se transforma? Tinha frita! Meu Deus! Um, dois, três... Não se mexe! Parem, parem! Eu não me mexer! Não me mexer! Olha, tem um negócio aqui! Eu não peguei esse não! Caiu esse! Olha! É da Família Incrível! Isso! Mas a gente tem que encontrar as letras, homem cocô! Olha, mas tá dizendo aqui que tem letra! Olha, a abelha! Vamos aqui! Eita! Deve ter letra aqui, homem cocô! Vamos procurar! Onde tem o FN macabro? Vamos procurar as letras! E cuidado, que ele tá aí embaixo, homem cocô! Eu não quero ficar aqui, mãe! Por quê? Você tá com medo? Cagão, sem exceção! Encontrei o E! Homem cocô! Encontrei o E! Muito prevais! Olha, galera! Consegui o E! Que bom! A gente tem muita... Eita! Tem que pegar a bomba! Tem que pegar a bomba, homem cocô! Pra entrar aqui! E tem que pegar o pé de cabra! Olha aí como ele é! Vamos procurar a bomba e o pé... Ai, eu morri! E morreu! Nós temos que pegar o pé de cabra pra abrir ele! Eu tenho certeza que dali deve ser uma letra! Será? Vamos lá, homem cocô! Vou lá! Eu vou me dar a transportar! Você sabe onde é que tem o pé de cabra? Eu não! A gente vai procurar o pé de cabra e a bomba... Pra gente voltar lá no mundo das letras... Pra ver se tem mais letras lá, né? Homem cocô! Vamos lá! Eu tô segurando a cabeça do Jerry! Ih, que coisa macabra! É pra cá, é pra cá! É pra cá! Não é pra cá, não! Que tem aquela passagem é pra cá, garoto ridículo! É pra cá, garoto burro! É aqui, ó! Na vermelha! É da vermelha! Na vermelha! Olha qual é! Ih, eu tô numa sala que tem dois... Olha, pega um aqui! Ah, a sala dos monstros! A porta do... Ih, 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 ih! Olha, o cartão dos monstros! Ih, ih, ih! Eu vou voltar, vou sair daqui! Tchau, Homem Cocô! Espera! Eu achei outro! Olha aqui, você não pegou o outro, não! Eu achei o verde, só com o olho branco! Foi pra cá, de novo! Tá bom! Ah, não, seu burro não! Assim... Onde é que tá? Você não pegou o verde... Aqui dentro, ó! Nessa primeira! Tá bom, vou entrar aqui! Peguei! É um dos monstros S.A. Eu vi... É um dos monstros S.A. É ceboso! Nós temos que procurar um pé de cabra e uma bomba, pra gente ir lá na sala das letras, ver se tem mais letras lá, tá bom? Vamos procurar se tem aqui, vamos! É o mundo da Frozen! Let it go! Let it go! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Eu consegui... Eu peguei o Olaf! Pegou o Olaf? Sai daqui, seu cachorro! Quando eu peguei o Olaf também! Tem um parco aqui, Homem Cocô, me ajuda! Onde tu tá? Fala onde eu sei estar, cara! Eu tô aqui, no buraco, aqui, naquele buraco... Ih, consegui pular! É o outro canto aqui! Me transformei na Frozen macabra! Eu sou a Frozen macabra, blerigoo! Me transformei! Blerigoo! Ai, eu não me ensino esse blerigoo! Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí! Cadê você aí? Ah, você subiu na corda novamente? Ih, quem não ia me pegar? Vem pra cá, ridículo! Tá maluco! Vamos lá pro começo! Galera, deixa eu falar algum desafio pra vocês! O desafio de hoje é o seguinte! Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes B de Blu, hein? Vai ganhar um salve super especial no próximo vídeo! Repetindo! Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes B de Blu, hein? Vai ganhar um salve super especial no próximo vídeo, né, homicocô? Sim! Pro vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer mais episódios aqui nesse mapa de Back Root! Pra gente terminar! Pra gente terminar, porque tem várias letras que tá faltando! Tá faltando o O, tá faltando... Eu acho que tá faltando o P... Então, galera, por enquanto vai ser isso pro vídeo não ficar muito longo, mas espero que vocês tenham gostado! Então deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, me segue também lá no Instagram, que é arroba carrapista, underline UFC! E comenta aí embaixo também se você quer que a gente continue essa saga! Nas letras do Rebão Freddy! Por enquanto a gente tem o E, olha como é bonito! Temos o F também, que esse F é o Black, que é o monstro do Homem Corone, que ainda não apareceu, mas a gente sabe que também vai ter, né? Temos também o A, Red, ele tá com cara de raiva, olha! Também tem o I que o Homem Corone tá mostrando aqui, olha! É o Blue e o I, né? Ele é bem fofinho, é bem legal! Deixa eu mostrar outra letra! Tem o Green, ó! Tem o I Green, também tem o S Green, olha que legal! Tem o P e o T! O Homem Corone, tu acha que isso aí é o P mesmo? Eu acho! É, tá bom! Como é que é, galera, se vocês acham que isso aí é o P? E, galera, e por último, tem o I e tem o M! O Homem Corone, tu acha que isso aí realmente é o M? Como é que é, galera, se vocês acham que isso aí é o M? Pois é, galera, por enquanto, essas foram as letras que a gente conseguiu encontrar nesse mapa! Mas se vocês gostarem bastante desse vídeo, a gente vai trazer mais episódios aqui procurando as outras letras! Porque ainda falta o O, deixa eu mostrar aqui pra vocês qual que falta, ó! Falta também o C, olha, falta o B Red, falta o A Red, a gente tem outro A Red, mas a gente não tem esse daqui ainda não! Tem o H, tem o Blue e H também aqui, ó! Faltou o roxo C, faltou o I roxo também, ó! Aí tem outro F aqui, eita, tem muito... Olha, tem outro A aqui que tá faltando, tá faltando muita letra, Homem Cocô! Tá faltando o E que eu não encontrei! Tem outro, tem o T Black, tem o O Blue também, eita, galera! Tem o O Polícia ainda, tem o H e o C! Eita, tem o Green e Y aqui, ó, diferente! Pois mostra aí, Homem Cocô, a letra que tu mais gostou! Que eu vou mostrar a minha também, peraí! Pronto! E o que eu mais gostei foi o Y, Green! E vai, Homem Cocô, você gostou do S, né? Não, é, parece uma cobra! É, parece uma cobra! Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! E lembre-se que todo dia tem vídeo novo no meu canal às 19 horas! E é como eu sempre digo, né? Pisa na barata! Pisa! Tchau!